É difícil ser feliz. Requer espírito, energia, atenção, renúncia e uma espécie de cortesia, que é bem próxima do amor. Às vezes é uma graça ser feliz, mas pode ser, sem a graça, um dever. Um ser humano, digno desse nome, agarra-se à felicidade, como se amarra a um mastro em mau tempo, para conservar a si mesmo e aos que amam. Ser feliz é um dever, uma generosidade.